Fala galera, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e antes de começar o vídeo já deixa o like, clica no gostei que é muito importante, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho de notificações. Hoje eu vim ensinar pra vocês, melhor só, melhor eu ir na verdade, melhor só tem na música, mas enfim, melhor eu ir do Pericles, amo as músicas dele, com dois acordes, uma batida muito fácil e o capotrache na primeira casa, porém essa música dá pra tocar sem o capotrache, tá? Primeiro eu vou tocar e logo após eu ensino pra vocês, lembrando que eu sempre deixo tudo certinho na descrição do vídeo, tanto o nome de acorde, batida em forma de setinha e a cifra que é a letra com os acordes. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só, se teve que ser assim, pensando bem, nunca existiu nós. Só eu que pensei na gente, ainda que demorei pra terminar dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando amor, você pensando em madrugada Agora a gente não consegue dizer nada Além do que, talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho Além do que, talvez a gente se perdeu pelo caminho Melhor assim é Que musiquinha alta, hein? Pelo amor de Deus Porém, ficou muito bom de tocar assim, né? Nossa, esse começo é muito bom, né? Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Não tem que ser assim Nossa, muito, muito bom Então, galera, vai ficar o seguinte Os acordes que a gente vai usar Vai ser o Dó Que você vai colocar esse dedo Na segunda corda da primeira casa Esse dedo na quarta corda da segunda E esse dedo na quinta corda da terceira E esse é o Dó Representado pelo C, beleza? E o próximo acorde é o Fá Não me matem por ter colocado pestana Numa música de dois acordes Mas é porque ficou muito bom Com esse acorde, beleza? Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Eu usei qual acorde, gente? Melhor só Se eu não me esquecer assim Tudo bem, não que existiu, não Esse agora eu não sei se é o Fá Se é o Fá sustenido menor Calma aí, galera Fá sustenido menor E agora? Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Melhor só Se teve que ser assim Eu faço os acordes tão automáticos Que aí, quando eu preciso saber qual que é Eu sei que é, eu sei que é o Fá Agora, qual deles que é Que caramba, hein? Deixa eu ver aqui É, esse é o Fá É o Fá Aí tem o Fá sustenido menor Tem o Fá sustenido Vamos lá, então E o Fá, galera Melhor eu ir Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Então, vamos lá Pra você fazer o Fá Você vai colocar esse dedo aqui na terceira corda Da segunda casa Esses dois dedos vão na quarta e quinta corda Da terceira E esse dedo aqui vai fazer pestana completa Beleza? Lembrando que se a gente usa capotrache Essa aqui vira a nossa primeira casa Essa segunda Essa terceira Essa quarta E por aí vai, beleza? Então, esse dedo aqui Na terceira corda da segunda casa Esses dois dedos na quarta e quinta corda Da terceira E esse dedo fazendo pestana completa na primeira Beleza? E tem um outro jeito aqui de fazer o Fá Mas eu acho que não vai encaixar muito bem, não Deixa eu ver aqui Dá uma diferencinha Não vai ficar legal, não Então não usem Então, galera, é isso Os acordes, beleza? A batida que eu usei foi o seguinte, ó Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor só Se teve que ser assim Que existiu nós Só isso, ó Beleza? Então, ó Aí depois é só colocar no ritmo, tá? Vou fazer devagar aqui pra vocês verem, ó Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor só Se teve que ser assim Se teve que ser assim Beleza? Então, ó É baixo, cima, cima, baixo Cima, cima, baixo, cima Ok? Baixo, cima, cima, baixo Cima, cima, baixo, cima Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor só Se teve que ser assim Porque existiu nós Beleza? E a mesma coisa Pro resto da música Sem segredo nenhum Beleza? Sem pestana Deixa eu ver Sem o capotrache Deixa eu ver como é que vai ficar Se vai ficar Se vai dar bom Melhor eu ir Tudo bem E vai ser melhor só Se teve que ser assim Pensando bem Que existiu nós Só Dá bom também, galera Sem problema nenhum A única coisa que vai acontecer Quando você tira isso aqui Vai ficar um pouco mais grave Beleza? Mas dá pra cantar normal E se você tiver, coloque Dá pra colocar Não, não dá pra colocar na segunda Porque pra mim Ficou muito alto A parte do refrão Mas se você aguentar Você pode colocar até na segunda casa Beleza? Eu tocaria com o capotrache Na primeira Que dá muito bom Beleza? Então é isso, galera Um grande beijo Vai estar tudo certinho pra vocês Na descrição Comentem aí A música que vocês querem que eu traga E a versão que vocês querem Completa, simplificada Com pestana, sem pestana E joga aí no ar Que eu vou trazer Beleza? Grande beijo E até o próximo Então é isso, gente Obrigado.